Só falta, eu acho que eu tô aparecendo aqui no vídeo, não sei. Agora eu tô. Tem que ser bonitão aqui aparecer, né? Vamos lá, mas qualquer coisa... É, bicho, eu tô ansioso, vai ser um bom repá, tô ansioso. Acho que é um repá que, por valer alguma coisa, né? Ele seria melhor em tese do que aquele repá de último jogo lá da fase de grupos do Parazão. Porque aquilo tá tudo definido. Tá tudo definido já, os grupos definidos. Quem vai pra, enfim, quem avança. Por isso que eu acho que esse repá seria melhor, cara. Eu acho que esse repá seria melhor. Por isso que eu acho que esse repá é mais importante. Esse agora, né? Da Copa Verde? Sim, eu acho que ele seria melhor. Ou tu fala do outro. Eu acho do outro. Eu acho do outro. Pra ser um repá mais tranquilo. Pras duas torcidas, pra não ter os nervos tão aflorados. Pra ser realmente uma inauguração festiva. Pra torcedor paraense. Eu quero entretenimento. Eu quero entretenimento. Eu quero entretenimento. Eu penso dessa forma. Entendeu? Pra ser... Ó, eu te falo da seguinte maneira. Por que que uma final de um dos clubes fazer a inauguração do Mangueirão seria bom? Porque seria uma festa. Tá na final. Uma torcida única no seu clube. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando que o jogo do clube do Remo e do Paissandu, ele não será pela final. Sim, eu sei. Será pela semifinal. Eu tô falando. Por isso que eu acho que somente na final seria bom. Do que fazer dois repás agora. Não, mas até no Parazão não vai ser na final. Eu sei, pô. Mas aí no Parazão seria apenas um jogo tipo festivo. Porque ambas as equipes já estão classificadas e tal, etc, etc. Marcelo, eu sei que é pouquíssimo tempo pra domingo, hein? Pouquíssimo tempo. É, cara. É... Pouquíssimo tempo de descanso. Realmente. O que que tu acha? Ó, eu vou ler um comentário aqui que eu achei interessante. Vou ler. A Edivânia Costa comentou, sou o Paissanduí Remo, mas não repasso o Remo. Oxi. Eu sou o Paissanduí Remo, mas não repasso o Remo. Eu sou o Grêmio e Colorado. Essa daí foi massa. Agora a Taliba comentou, boa noite, Nicolas. Boa noite, minha querida. O Carlos Carvalho comentou, o time é fraquíssimo, passamos. Mas vamos... Mas o time não passa nenhuma tranquilidade pra torcida. Com certeza, pô. Isso aí é nítido. Não passa mesmo. Ó, o Marco Papão comentou, tem que cobrar da diretoria. Time precisa contratar pelo menos mais uns seis atletas bons. Hoje o time tá abaixo da média. Tá. Tá abaixo da média mesmo. Eu vi esse comentário aí. Mas quantas contratações? Tu acha que seis seriam suficientes? Se pudesse contratar seis boas contratações, seria lindo, né? Porque a gente tá sofrendo muito com a questão de lesões também, né? Paulo Freire falou que vem o repá. Vai entrar em campo! Chicão vai pra bola! Pé direito! Gol! Poder Esporte! Experimente a emoção de mexer! Entre você também para ganhar! Experimente você também a emoção de vencer! O Adriano Almeida falou, aqui em Rio Maria tem mais torcedor do Papão aqui em casa tem quatro... Aqui em Rio Maria tem mais torcedor do Papão. Em casa tem quatro torcedores do Papão. Aí o Flávio não gostou da brincadeira, falou, bora deixar de brincadeira. Não gostou. Ó, o Santista bicolô sofredor. Santista bicolô sofredor, Marcelo. Pô, é Santista e é bicolô. É óbvio que seria sofredor. Óbvio que seria sofredor. E o lateral diminuiu a qualidade da lateral e no lado esquerdo. Ah, verdade! Olha só, boa, 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 boa. É por isso que o Edilson não jogou na lateral. Porque ele não tá apto lá pra jogar na Copa Verde. Por isso que o Samuel Santos entrou de titular. É por isso, por isso, por isso, por isso. Realmente. Não esquecido disso. Ó, vou falar uma coisa aqui. O pessoal pode ter se perguntado aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu a transmissão, que deixou like. Continue conosco aqui. A gente agora vai ter a análise da partida. Mas o pessoal perguntou assim mesmo. Tinham dito sobre o canal. O meu canal, o pessoal conhece alguns. Acho que até tinham comentado em uma transmissão antes pra quem não sabe, eu tenho um canal sobre o Clube do Remo. Mas narro também, né? Já narrei alguns jogos do Clube do Remo lá, inclusive. Outro que eu faço só de narração, se quiserem, é Nicolas Corrêa. Nicolas Corrêa. Coloquem narração do lado pra achar mais facilmente. Mas é isso, na verdade, que eu queria comentar. Porque o pessoal tinha perguntado, tinha ficado em dúvida. E... Que venha o repá. Que venha o repá, meu amigo. Ansiedade a mil, bicho. E... E é isso. Vamos continuar lendo as mensagens e aproveitar e já fazer o apanhado da atuação do Paissando hoje. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Rapidinho. Tu pode começar aí, tá? Enquanto eu só ajeito aqui o tema aqui da nossa transmissão. Tá. Ó. Tá. O que que acontece? O Clayton Tavares comentou, passamos, mas precisamos melhorar. O DJ Leonardo falou sobre algumas contratações aqui. Falou que algumas são contratações expresso BRT. Enfim. Falou que... É que o técnico, enfim, inepto, né? Segundo ele ali. Parece que não tem muita competência, algo assim. Mas, enfim, a minha análise da partida, na verdade, foi que o Paissando não acordou pro jogo. Na verdade, se eu posso dizer que o Paissando em algum momento acordou pro jogo, foi nos minutos finais. Aqueles minutos lá finais. Já nos acréscimos, nem nos minutos regulamentares do segundo tempo, tá? O Paissando fez um jogo, na minha opinião, não sei se você, torcedor, vai concordar, mas abaixo do esperado por estar jogando em casa, frente à torcida. E com isso, deixou muito confortável o Princesa de Solimões de ganhar. Sinceramente, eu acho que, até pensei, né? Pela forma como o jogo se deu, qualquer um dos dois que passasse era merecido, sabe? Porque o Paissando, dentro de casa, não conseguiu impor, de fato, o ritmo de jogo. E, principalmente, isso ficou bem acentuado no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Princesa do Solimões, né? Do Solimões, tava muito à vontade pra jogar. Muito, muito à vontade pra jogar. Não à toa conseguia muito escanteio, conseguia muita bola parada, conseguia muita falta ali, próxima à grande área. E também atuava muito ali pelo setor da canhota, né? Pelo setor esquerdo. Não, desculpa. Pelo setor direito, na verdade, atuava muito por ali. O Eltinho não conseguia fazer a marcação, não conseguia voltar ali pra fazer a cobertura e deixava muito sobrecarregado o, enfim, acho que é Wanderson, né? O Wanderson que, inclusive, conseguiu cumprir bem o papel, tá bom? Ele conseguiu até, se eu posso dar um destaque aqui, o Wanderson conseguiu, na ausência do Eltinho, fazer bem a cobertura, fazer bem a marcação. Não raro que os jogadores do Princesa de Solimões conseguiam levar a bola aproximando-se ali da linha de fundo, fazer um cruzamento. E o Wanderson sempre cortava providencialmente, mandando a bola pra fora. Então, você pode ter um destaque na zaga. O meu destaque da zaga foi o Wanderson. Eu acho que o Eltinho foi muito abaixo, sabe? Muito, muito. Que partida realmente... Até tu ficou assustado, né? Quando ele pegou pra bater o pênalti, porque ele realmente não fazia uma boa partida. Não fazia uma boa partida. Então, a gente sabe que colocar uma pessoa assim pra bater um pênalti é complicado. Enfim, então o torcedor fica nervoso. Mas não pode jogar o futebol, tá? Me desculpe a expressão, tá bom? Acho que eu posso ser um pouco ríspido aqui. Mas um futebol... Nem vou usar a expressão que eu ia usar. Mas um futebol displicente. Acho que é contundente, mas é ainda menos incisiva do que a palavra que eu ia usar. Displicente. Não pode jogar esse futebol displicente, principalmente num clássico. Ah, Nicolas, mas tu tosse para o Clube do Remo. Mas eu tô aqui pra analisar a situação fria. Fria, fria. E eu tinha comentado já com o Marcelo, né? Porque quando eu tô aqui, eu me coloco no papel de analisar, de falar as coisas sem apegos. A nada. E tipo assim, eu tinha até falado pro Marcelo, né? Durante a live, logo no final do segundo tempo. Se jogar dessa forma, tá fadado ao fracasso. Tinha até perguntado se ele concordava comigo. Jogando da forma displicente que está. Amigos, a gente não sabe onde a gente tá. Parece que não fomos campeão da última edição dessa competição. Parece que a gente não tem três títulos nessa competição. Ela não vale nada pra gente, de agora em diante. Tava agindo dessa forma. Então eu falei, se continuar dessa forma, eu só vejo que tá fadado ao fracasso. Porque quando chegar num clássico, e digamos que seja num clássico no Mangueirão, Marcelo. Digamos que seja num clássico no Mangueirão. Não se deu conta do ritmo de jogo. Não se deu conta da importância do campeonato. Chega no Mangueirão, vê 25 mil torcedores do time adversário ali. Num campo enorme. Num estádio olímpico. E o cara não se deu conta da responsabilidade que ele tem. Aí, meu amigo. Desculpa, ali a perna vai tremer. Vai ficar bamba. Aí tem uma atuação digna de vexame. E fica fadado ao fracasso. Mas eu acho, assim. Como analisando friamente a coisa. Que essa vitória nos pênaltis, agora eu posso trazer à luz. Porque não só contenção de danos, né? Acho que posso trazer à luz aqui. Que essa vitória nos pênaltis, talvez ela deu esse aceso na lâmpada dos jogadores, né? Esse aceso de, opa, isso é importante. Eles comemoraram de uma tal forma a imagem do Samuel Santos. Comemorando de uma tal forma, gritando, tirando a camisa, balançando os braços. Comemorando de uma tal forma. Que talvez esse tenha sido o choque forte, mas necessário para despertar um time que tem pela frente um confronto duríssimo contra o seu maior rival. E o seu maior rival vem apresentando um futebol que, diferente desse que foi apresentado hoje, vem agradando o seu torcedor. E vem sendo confiante. Vem jogando um futebol sério. Tem que pensar isso. O rival está jogando um futebol sério e sereno. Se não houvesse esse choque, e eu acho que houve hoje, depois da disputa dos pênaltis, né? É perigoso. Você entra, como diria o cantor, na zona de perigo. Então, essa é a minha avaliação. Ah, mas tu torce para o outro lado. Eu estou aqui para analisar isso. É o que eu acho. E pode ter certeza que se fosse com o outro lado, eu falaria a mesma coisa. Então, eu espero que, até por um bom futebol, até porque eu espero um bom futebol, eu espero realmente, como alguém que está analisando toda a situação, é que essa disputa de pênalti tenha servido como choque para acordar. Porque o jogo não serviu. O jogo não serviu. Mas a disputa, me parece, que pode ter servido. Essa é a esperança que o torcedor deve ter. Essa é a minha análise a respeito disso. Tu pode concordar, discordar. Deixo aí a fala com o Guedes. Exatamente. Agradeço aí pela tua opinião. E, inclusive, eu quero ressaltar aqui que o Nicolas é remista, beleza? Tranquilo. Para mim, é tranquilo. Ah, mas tu está trazendo um remista para secar na live do canal? Não. Porque se ele fosse secar, eu não traria ele para fazer a transmissão aqui no canal, beleza? Vocês podem, vocês acompanharam, têm acompanhado várias transmissões. E vocês, muitos, se a gente não fala, nem percebe que ele torce para o Remo. Porque aqui eu trago ele para dar a opinião neutra. Ele não vem aqui como torcedor do Remo. Ele vem como narrador e para dar a opinião dele neutra. Porque a minha, com certeza, a grande maioria das vezes vai tender, né? Posso falar assim, né? Vai cair para o lado mais torcedor. E não tenho nenhum problema com isso. Afinal, o canal é do meu Paissandu, não é do teu. Exacadada, brincadeira. Mas assim, galera. Ainda falaram que tu não é o único dono do canal. Tu não é o único. Não, tudo bem, tudo bem. Então, rapaziada. Eu fico chateado quando eu vejo torcedor no estádio. Vou falar primeiro no estádio, beleza? Eu fico extremamente chateado quando eu vejo protesto antes do jogo. Quando eu vejo, por exemplo, eu estou perto de torcedor e ele fica assim, ó. Ah lá. Vai errar, ó. Vai errar, ó. Só faz besteira. Só faz besteira. Cara, eu fico possesso com esse tipo de torcedor, cara. Possesso mesmo. Da mesma forma que eu fico possesso quando eu vejo torcedor ou pseudo-torcedor, como eu costumo dizer, achando que o Paissandu tem que perder para o técnico cair, para haver uma mudança, para isso, para aquilo. Cara, se bobear, se bobear, se isso fosse lei, beleza. Mas não é lei, meu amigo. Quem é que garante que se o Paissandu perde e é desclassificado, o Márcio Fernandes vai sair? Tu garante, Nicolas? Que se alguma coisa acontece de ruim lá no remo, o técnico cai imediatamente? Quantas vezes vocês já não tiveram que engolir o treinador lá fazendo besteira um tempão? Até não dá mais para acontecer nada. Não é verdade? Então, rapaziada, é por isso que não adianta chegar e dizer, abrir a boca e dizer, não, eu quero que o Paissandu perca para o técnico sair, para o jogador sair, etc, etc. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Fechado? Dito isso, a minha análise da partida é exatamente o que o Nicolas falou tudo. Inclusive, teve uma pessoa que comentou ali que é impressão minha, dizendo ela, né? É impressão minha ou o Davis foi o melhor da partida no primeiro tempo? Foi! Foi! Foi? Foi sim, pô! O Davis foi o melhor da partida do primeiro tempo e foi razoável no segundo tempo. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Para a gente ver o quanto o Paissandu estava abaixo. E também para a gente entender que momentos acontecem. Quem sabe chegou o momento de o Gabriel Davis apresentar aquilo que ele foi contratado para apresentar. Porque o Gabriel Davis teve sim destaque lá no Manaus, teve destaque lá no Amazonas, certo? Ele veio para cá como um meio armador que finalizava bem de fora da área, que poderia ajudar o sistema de criação do Paissandu. Esse foi o Gabriel Davis vendido para o Paissandu. Mas não foi o que nós estávamos vendo até o momento. Espero muito que ele continue nessa evolução, nessa vontade que a gente viu ele muitos momentos ali brigando pela bola, correndo, que eu pensava até que era o Mário Sérgio, o Bruno Alves, mas não, era o Gabriel Davis. Finalizando de fora da área. Ou seja, está querendo mostrar serviço e a gente espera que continue mostrando serviço. Certo? Agora falando de uma maneira geral. Também gostei da apresentação da zaga do Paissandu, mas ficou aquela avenida ali do lado do Eltinho. Isso não pode acontecer, precisa ser corrigido. O técnico do Remo sabe disso. Os dois se observam muito mais do que o Princesa, por exemplo, observa o Paissandu. Com certeza que o rival observa muito mais o Paissandu do que o Princesa observou para fazer esse jogo aí. Até porque quando acaba o Paraense, às vezes há a possibilidade de fazer aquelas atravessias que a gente de vez em quando vê. Então, eles sim, eles se observam, eles assistem o jogo um do outro sim. E com certeza, o treinador do Remo já deve ter alguma estratégia relacionada a esse lado direito aí. Ou melhor, lado esquerdo da defesa do Paissandu. Isso precisa ser reforçado. Isso aí já é pedra cantada já. Precisa ser reforçado. Todo mundo sabe disso. Beleza? Todo mundo sabe disso. Agora, quanto a sistema de formação, quanto a formação que o Paissandu está jogando, é outra coisa que precisa ser modificada também. Esse sistema, essa formação, não está dando certo. Não tem por que estar insistindo nisso. O Márcio Fernandes, ano passado, jogava num 4-3-3. Esse ano está jogando num 4-4-2. Quando defende. Quando ataca, ataca diferente. Mas, assim, não está dando certo. Precisa ser modificado. Ainda é um início de temporada. Dá tempo de mudar. Precisa ser trabalhada alguma variação. Porque o time está extremamente espaçado, cara. O ataque e o meio de campo é um buraco que existe. É um buraco absurdo que existe. Quantas e quantas vezes nós não vimos ali ligações diretas da zaga para o ataque. Dos volantes ali, dos meias, para o ataque. O meia está fazendo lançamento lá na frente. O meia era para estar ali, próximo do atacante. Para entregar aquela bola, um passo em profundidade. Entregar a bola para o cara chegando pelas pontas. Para o lateral estar fazendo a ultrapassagem. Para liberar o jogador lá do ataque. Para infiltrar dentro da grande área. Isso a gente não vê acontecendo nesse time. Coisa que a gente estava muito feliz vendo acontecer ano passado. O problema do ano passado é que não tinha um bendito de um Mário Sérgio naquele time. Se tivesse, o País Sandu hoje estava falando em Série B. Pode ter certeza disso. Ano passado não tinha. Esse ano tem. E aí esqueceu o resto. Acabou o resto. O resto acabou. Difícil. É difícil. Mas não é impossível. Beleza? E vocês, vou repetir mais uma vez. Não vão me ver torcendo para a derrota do País Sandu. Jamais. Eu acredito que sim, dá para trabalhar. Todo mundo sabe a sua competência ali. Todo mundo sabe do potencial. Esses jogadores sabem do potencial deles. Muitos ali não estão entregando o que podem entregar. Mas quem sabe o repá seja a virada de chave que o País Sandu precisa. Porque a gente já viu isso acontecer em vários anos. Em várias outras ocasiões. Em várias outras situações. A gente já viu isso acontecer. Beleza? A gente espera que esse repá seja um repá de um nível alto. Ou pelo menos digno de um repá. Minha opinião sobre esse jogo e sobre o que vem pela frente. E aí o Santista Bicoloso Fredo falou. Coloquei na Papão TV e o áudio do canal Meu Pai Sandu. Narração do Nicolas no segundo tempo. Ótima narração. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Manda uma mensagem lá no Instagram. A gente conversa. Enfim, pode seguir lá. Genicolas BR. O Adriano Almeida comentou. Vocês podem me falar qual é o campeonato que o Águia Marabá vai jogar esse ano? Série C ou D? É a Série D. Inclusive a estreia na Série D é contra o Princesa do Solimões. Tá bom? E o Clayton Tavares falou. O Pai Sandu estava claramente cansado. Caso seja fato que o Pai Sandu estava cansado. Se foi isso, de fato, o pecado do Pai Sandu hoje. Não tem muito o que fazer. Porque o jogo já é no domingo. E me parece pouquíssimo tempo para descansar, cara. Pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. Hoje já é quinta de noite. Sexta, sábado e domingo já tem jogo. Enfim, contra o maior rival pela Copa Verde, pela semifinal, por meio jogo. Não dá tempo para descansar, tá? Se esse for o problema, ele pode ficar até mais acentuado. Porque a gente sabe que clássico é um jogo desgastante, né, Marcelo? Então, mas tem que trabalhar essa parte com a equipe ali. Enfim, a equipe interna, né? Enfim, incrível. Aí o rapaz falando. É incrível que parece que o Gabriel Davis foi o melhor no primeiro tempo. Razoável no segundo. Tu já tinha comentado. Enfim, e o Paulo Pereira comentou aqui uma coisa que eu acho que tu vai gostar de comentar. Eu já esperava um jogo desses, vendo que muitos jogadores ainda vêm se recuperando. O caso é que nós, torcedores, jamais vamos entender isso. Sinto dizer, mas não são máquinas. Boa análise de vocês. Paulo Pereira. É, é como eu disse, né? Nós tínhamos, eu já defendi, eu já critiquei demais o Márcio Fernandes aqui no passado. Critico quando é pra criticar, elogio quando é pra elogiar, beleza? Aqui é um canal totalmente livre. Não tenho nenhuma amarra contra o clube. Não só teu. Não tenho nenhuma amarra no clube aqui. E falo com algumas pessoas do clube, sou bem tratado por algumas, inclusive. Por outras, não tão quanto eu mereço. Quanto eu mereço, diz. Mas, enfim. Aqui eu sempre vou criticar, mas sempre o lado profissional, aquilo que eu tô vendo, beleza? E assim, eu defendi o Márcio Fernandes. Teve gente comentando que eu tava me apadrinhando, alguma coisa do tipo. Não tava apadrinhando. A questão é que o cara tava sem time pra jogar, pô. Simples. Aí tavam pedindo a cabeça dele. Pô, se viesse outro treinador aqui, ia botar o mesmo time. Se não tem outro jogador pra colocar, vai botar qual? Entendeu? Mas hoje a gente teve ali a volta, já teve a volta do Eltonio desde o jogo passado. Né? Que eu nem sei nem se isso faz diferença. É... Samuel Santos na direita. Genilson na zaga. Aí nós perdemos o João Vieira. Complicado. Né? Complicado. Mas, ao meu ver mesmo, o que precisa ser mudado é o esquema de formação do Paysandu. Isso pra mim é o principal, porque tá muito espaçado o Paysandu. O Paysandu tá muito espaçado. Se fosse pelo menos assim, ô Nicolas. Cara, o Paysandu tá espaçado entre o meio campo e o ataque, mas é porque o time tá bem compactado na defesa. E aí eles tão muito sólidos na defesa e fica só os dois isolados lá na frente. Se fosse isso, beleza. Eu ia entender que o Paysandu quer chamar o adversário e quer botar a bola lá na frente pros dois decidirem. Certo? Mas não é o que a gente vê. A gente vê um time espaçado do meio campo pro ataque. Não tão espaçado, né? Até um pouco melhor. Do meio campo pra defesa. Os volantes sempre tão ali na frente da zaga. Mas é um time que sofre bastante. Sofre bastante a investida do adversário. A gente viu isso contra o Princesa lá. Contra o Princesa aqui. Contra a Tuna também a gente viu. Bastante isso. Ou seja, tem algum furo absurdo aí. Que precisa ser corrigido. E a gente sabe qual é. O lado esquerdo do Paysandu. O lado esquerdo do Paysandu. Esse é o furo. Tem que resolver. Complicado. O Santista Bicolor falou. Minha esperança. Te juro. É no Ari. Executivo que chegou. É um cara que conhece o mercado. Vai melhorar esse time. Nem que seja pra Série C. Copa Verde teremos sempre desfalque. Então tá difícil. E o Adriano falou que nós somos pessoas muito legais. Enfim. Obrigado, Adriano. E ele falou também. Quando a pessoa fica assim. Falando antes de conhecer. Eu já fico indignado. Parece que ele não é torcedor do time. Tava falando aquele negócio. Não. Tomara que perca mesmo. Quando é no estádio também. Acontece muito isso. Enfim. Eu quero agradecer a todo mundo aqui. Eu só leio essa mensagem aqui. Paulo Pereira. Bom, galera. Mais nível de conhecimento de vocês. Está muito bem. Graças a Deus. Assim agregamos em conhecimento com vocês, amigos. Obrigado aí, Paulo Pereira. Certo? E as outras mensagens que a gente recebeu ali também de elogio. Até de crítica também. Certo? É muito legal. A interação de vocês. Eu quero agradecer aqui ao Nicolas também. Beleza, mano? Por ter disponibilizado o teu tempo aí para a gente fazer essa transmissão. Já está bem tarde. Já são 11 horas. Eu nem sequer tomei aquele cafezinho da tarde. Porque eu estava aqui programando a live. Ou seja, já estou com muita fome. E a gente vai fazer aqui o encerramento da nossa transmissão. Já fiz o agradecimento. Quero agradecer aos meus patrocinadores. Mais uma vez. Porque a gente merece... A gente merece, não. Eles merecem o reconhecimento. E eu preciso agradecer a quem incentiva aqui o meu trabalho no canal Meu Pai Sandu. Porque, como eu disse, é um canal independente. Eu não estou aqui recebendo do Pai Sandu. Beleza? Então, é isso. Quero agradecer a barbearia do Júnior. Que está sempre comigo há mais de um ano já. Como o Júnior fala, né? A motivação deles é a autoestima do cliente. E é realmente. É um espaço muito bem cuidado. São profissionais excelentes de... É outro patamar, né, Nicolas? Outro patamar. Entendeu? É ir na barbearia do Júnior. Não é só ir lá cortar cabelo. É ir lá ter um momento realmente de descontração. De lazer. De resenha. Né? É um ambiente muito bom. Pode levar teu filho lá. É tranquilo, entendeu? Não tem negócio de besteira o tempo todo. Palavrão. Não. É um ambiente muito bom. Realmente. Indico demais pra vocês a barbearia do Júnior. Outro também que eu indico demais. É a StormTech.Story. Referência em Apple e JBL. Com envio para todo o Brasil. E detalhe, pra quem não sabe. A StormTech.Story que fica ali atrás do Castanheira. Tem entrega imediata pra Belém, região metropolitana. Pediu. Chegou na tua casa em uma hora, uma hora e meia no máximo. Fechado? Então dá uma conferida. E apresentar pra vocês a poderesportes.bet. Experimente a emoção de vencer. O QR Code tá aqui embaixo pra você fazer seu cadastro. E aí tu já fica no gatilho, ó. Amanhã tem jogo. Vai ter Paulistão. Vai ter final. O Patrick Bray tá na final do Paulistão. Olha aí. O Mohamed vai tá na final do Paulistão. E vai ter vídeo falando do Patrick Bray aqui. Próximo conteúdo, eu acho. Vai ter falando sobre ele e falando sobre outros jogadores também, beleza? Então obrigado demais, galera. Obrigado demais a todo mundo que ficou aqui. Dá teu tchau pra galera aí, Nicolas. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. É um prazer mais uma vez estar junto ao Marcelo pra guiar, né? Capitanear essa transmissão. Espero que todos vocês tenham gostado da narração. Nós estamos sempre em constante aprendizado. Aprendendo cada vez mais. Enfim, estudando cada vez mais também a respeito dessa área. Pra sempre trazer uma melhor qualidade pra vocês. E espero que vocês estejam satisfeitos, na verdade. Espero que a gente possa ter cumprido o nosso dever. E espero que nas próximas ocasiões a gente possa continuar fazendo cumprir-se o nosso dever. Pra ter um português mais coloquial. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu despeço-me de todos vocês. Um abraço. Vamos juntos, galera. É nóis. Valeu. Até a próxima. O meu pai é Sandu, Marcelo Guedes. Fui. Fui. O meu pai é Sandu, Marcelo Guedes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.